Oi pessoal, tudo bem? Algum tempo atrás eu comecei a postar alguns vídeos dando conselhos pra vocês e eu recebi diversas perguntinhas de vocês de temas que eu poderia falar nesses vídeos e hoje eu vou dar algumas dicas de como voltar a desenhar depois de muito tempo. Então eu já recebi muitas perguntas de vocês sobre esse tema, de pessoas que acabaram parando de desenhar quando era criança ou adolescente e só depois de adulto quis voltar a desenhar e eu acho que a maior dúvida que eu recebo é como estudar ou como se desenvolver sendo que o desenho ainda tá bastante cru, enfim. Eu sei que essa sensação e esse sentimento existe de você estar perdido e de querer recuperar o tempo que você perdeu mas eu espero que com as dicas que eu vou dar hoje vocês se acalmem e consigam encontrar o caminho de vocês. E a minha primeira dica pra vocês é nunca é tarde demais pra aprender e eu acho que isso vale pra praticamente tudo na nossa vida, não só na questão de desenho, de arte ou qualquer coisa relacionada à criação, mas simplesmente pra qualquer coisa, sabe? Aprender a tocar um instrumento ou aprender a dançar ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que vale pra tudo, mas principalmente pra arte, já que estamos falando sobre isso. Muita gente vem me perguntar sobre isso, sabe? Mari, tipo, tenho, sei lá, 30, 40, 50... Se você tiver 100 anos, nunca vai ser tarde demais pra aprender a desenhar não existe essa de ter idade pra você aprender a desenhar você pode fazer isso, sendo que na sua vida inteira você não desenhou mas você pode aprender a desenhar, se desenvolver e aflorar o seu lado artístico e de criação. Eu acho que a idade não deve ser um fator limitante pra nada então se você se pergunta se você tá muito velho pra fazer isso cara, a resposta é não. A minha segunda dica pra vocês é estude arte tradicional e eu sei que vocês vão me dizer, poxa, eu gosto muito de um estilo específico seja mangá, seja cartoon ou qualquer coisa desse tipo eu acho que é super importante a gente estudar arte tradicional, arte acadêmica porque é uma questão de construir para desconstruir e mesmo se você pegar, tipo, artistas famosos como Picasso que tinha uma arte considerada simples, assim, digamos mas você pegar a história dele, ele se formou em arte acadêmica, arte tradicional e eu acho que a gente precisa entender alguns fundamentos da arte pra poder desconstruir ele, sabe eu acho que faz parte do nosso processo aprender todos os fundamentos pra depois a gente pegar e ir pra um estilo mais próprio eu passei por essa fase, já passei por uma fase de desenhar realismo e tudo mais e aprender todos os fundamentos, todos os processos isso foi super importante pra mim eu acho que vale pra todo mundo mesmo que esse não seja o seu objetivo final eu super recomendo vocês aprenderem todos os fundamentos do desenho e passar por todos esses processos que vocês vão ver que vai ser bem importante pra arte de vocês passar por essas fases a minha terceira dica é faça um curso eu sei que o maior problema pra quem é autodidata se sentir muito perdido e ter a sensação de que não está avançando porque é muito difícil estudar e aprender sozinho é uma coisa que é um longo processo que você passa e você tem que descobrir por conta o que estudar e como estudar e eu sei que isso pode ser bem confuso às vezes então a minha dica pra vocês é façam cursos sejam eles cursos presenciais ou cursos online tem diversas opções hoje em dia de cursos que são acessíveis ou se não procure por tutoriais na internet mesmo tem muito conteúdo gratuito na internet que pode ajudar vocês mas a questão é que fazendo um curso e tendo uma pessoa que pode te ajudar e te indicar onde que você pode melhorar o que que você precisa melhorar e sabe, te meio que oferecendo o caminho isso é super importante pra quem está aprendendo principalmente pra quem está começando e não sabe exatamente pra onde ir ter alguém indicando um caminho indicando as possibilidades eu acho que isso faz muita diferença e pode ser que seja o diferencial pra você que se sente muito perdido nesse sentido a minha dica número 4 é pratique com frequência então independente de você estar fazendo um curso ou aprendendo por conta é importante manter a frequência de estudos porque isso vai determinar todo o seu processo de aprendizado então quando você passar, sei lá, alguns meses praticando com frequência e essa frequência ela pode ser simplesmente duas ou três vezes por semana meia horinha ou se não 15 minutos todos os dias vocês vão pegar a ultimática que vocês fizeram e comparar com a primeira e vocês vão ver a diferença no trabalho de vocês porque vocês praticaram bastante e não, por exemplo, uma vez por mês porque aí vocês vão demorar muito mais pra ver a diferença do que praticar um pouquinho mas com bastante frequência então isso faz muita diferença no processo e pode ser que de um dia pro outro vocês não sintam a diferença mas no todo vai fazer e gente, arte e desenho é prática é você pegar e praticar muito e só assim que vocês vão mesmo começar a ver a diferença no trabalho de vocês a minha quinta e última dica mas não menos importante é não se compare aos outros artistas eu sei que eu sempre dou essa dica em vários vídeos que eu faço dando conselhos a vocês mas é que eu acho que é realmente essencial e que é o maior problema de frustração da gente que tá aprendendo é se comparar às outras pessoas então principalmente pra quem passou muito tempo sem desenhar e agora tá retomando é aquela coisa de ver as outras pessoas da sua idade com um trabalho super desenvolvido e você super cru e você achar que você tem que alcançar essa pessoa num curto período de tempo isso vai acabar gerando uma frustração porque cada um tem o seu tempo cada um tem o seu processo algumas pessoas têm uma curva de aprendizado maior outras pessoas têm uma curva de aprendizado menor mas isso não define se ela é boa ou ruim se ela é melhor ou pior do que outra pessoa então não se comparar aos outros artistas já meio que previne essa frustração de você querer estar em algum lugar ou você achar que deve estar em algum lugar e você perceber que tá tendo dificuldade e isso vai acabar te desmotivando te frustrando e em relação a desenho, gente é aquela coisa praticar todos os dias eu sei que a gente tá aqui na internet a gente olha um desenho lindo mas a gente não sabe o quanto aquela pessoa passou praticando pra chegar naquele lugar ou quantos anos ela passou desenhando pra chegar naquele lugar então a gente tentar não se comparar porque a internet tem muito disso da gente ver a coisa pronta e não ver por trás daquilo então foca no seu processo foca nos seus estudos todos os dias e tentar não se comparar ou tentar não achar que você deve chegar em algum lugar em determinado período de tempo ou qualquer coisa desse tipo quando você tenta acelerar esse processo eu acho que você acaba pulando etapas que são muito importantes do aprendizado então mantenha o foco no processo de vocês nos estudos de vocês e tenta não se comparar que eu acho que com certeza em algum tempo vocês vão ver a evolução no trabalho de vocês e vão ver que não existe idade e não existe nada que pode impedir vocês de voltar a desenhar mesmo estando parado depois de muito tempo bom pessoal espero que com essas dicas eu tenha ajudado vocês que tem essas mesmas dúvidas e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deem like se inscrevam no canal e pra você que passou por uma experiência parecida conta aqui pra gente a sua história nos comentários é sempre legal quando eu posso ler sobre a história de vocês quando a gente pode compartilhar experiências então eu acho que é isso pessoal até a próxima tchau tchau